Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou Hércules do Gelo, produtor e editor de vídeos deste canal. Peço que se inscreva para nos fortalecer aqui na plataforma do YouTube. O açude caixanhão está localizado no município de Jaguaribara, Ceará, na bacia do médio Jaguaribe, construída sobre o leito do rio Jaguaribe. O açude hoje se encontra na cota 88 no centímetro 12. A sua capacidade total é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. O seu volume hoje é de 1 bilhão 622 milhões 850 mil metros cúbicos. Que dá um percentual de 24,22%. Nas últimas 24 horas diminuiu 0,05%. A sua vazão para o rio Jaguaribe está de 13.551 litros por segundo. E para Ibecaxanhão, 4.557 litros por segundo. E para Ibecaxanhão, 4.557 litros por segundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri